Movimentação do Botafogo pelo lado esquerdo, Vitor Sacros, uma bola para o Tiquinho Soares de cabeça, ajeitou no meio, o gol contra, gol! Só que quem botou a bola no fundo da rede foi o jogador do Fortaleza, de novo, jogada pelo lado esquerdo, cruzamento lá para dentro da grande área, o Tiquinho colocou a bola para o Júnior Santos, mas quem cabeceou a bola para o fundo da rede foi o Brites, um para o Botafogo, um também para o Fortaleza, que loucura PC!